Em Imperatriz, a procura foi além da expectativa esse ano para o casamento comunitário. Nós vamos saber mais detalhes agora com Luiz Carlos Lima. Olá Luiz, bom dia. Oi Adalberto, muito bom dia para você também. Bom dia a todos que nos acompanham. Olha, o Tribunal de Justiça do Maranhão prepara o primeiro casamento comunitário do ano aqui em Imperatriz. Foram disponibilizadas 500 vagas. No cartório do segundo ofício, um dos pontos de cadastro, desde o início do período de inscrição, todos os dias, seguindo o horário de funcionamento, a sala fica cheia. O que está comparecendo para a gente aqui, na medida do possível, e a documentação estiver toda correta, nós estamos dando entrada. Para esta primeira edição do casamento comunitário 2019, foram disponibilizadas 500 vagas. Mas, a procura foi tanta, que o número chegou em 620 inscritos. E isso faltando um mês para o encerramento da data para o cadastramento. Como a expectativa foi maior do que a gente pensava, nós estamos já dando por encerrada as inscrições para esse primeiro casamento. Lembrando que vamos fazer um outro casamento em dezembro. Já estamos mantendo contato com os parceiros para fazer um outro grande evento em dezembro. Então serão dois grandes casamentos por ano. A comarca de Imperatriz realiza o projeto casamento comunitário desde o ano 2000. São mil casamentos por ano e, desde o início da ação social, quase 40 cerimônias foram realizadas. Para a primeira edição de 2019, a data para oficializar a união dos 620 casais inscritos já está marcada. Será dia 13 de junho, às 6 da tarde, no 50 Bis. Nós estamos atingindo também os municípios que pertencem ao Porto de Imperatriz, Navinópolis, Vila Nova dos Martírios, Edson Lobão, que são da nossa jurisdição. Então essas pessoas desses municípios estão vindo para casar. Nesta Semana Nacional de Museus, o Centro de Pesquisas em Arqueologia e História da UEMA-Sul desenvolve uma programação especial aqui em Imperatriz. A visita faz parte da Programação da Semana Nacional de Museus, que acontece anualmente em comemoração ao Dia Internacional de Museus, no dia 18 de maio, quando os museus brasileiros, convidados pelo Instituto Brasileiro de Museus, desenvolvem uma programação especial em prol dessa data. O tema Norteador dos Eventos é proposto pelo Conselho Internacional de Museus. Neste ano, na UEMA-Sul, a universidade em que acontecem as atividades da semana será dedicada ao tema Museus como Núcleos Culturais, o Futuro das Tradições. Estamos proporcionando um momento de reflexão sobre a tradição timbira, que são os povos, um dos povos que ocuparam tradicionalmente aqui a nossa região. Ao todo, 1.114 instituições de cultura de todo o país oferecem ao público mais de 3 mil atividades especiais, como palestras, oficinas, exibição de filmes, além das visitas mediadas. A semana comemorativa começou nesta segunda-feira, dia 13, e segue até a próxima sexta-feira, dia 17 de maio. Nós convidamos a toda a comunidade, além dos nossos acadêmicos e quaisquer outras universidades que possam estar prestigiando o nosso magnífico evento, que faz parte do conjunto de vários outros que estão ocorrendo simultâneos em todo o território nacional, que é a nossa 17ª Semana dos Museus. Eram essas as informações aqui da região Adalberto. Eu volto com você e até amanhã. Obrigado, Luiz. Até amanhã.